A nossa equipe de reportagem retornou aqui na rua Tocantins, nessa ponte aqui, aonde nós já fizemos uma matéria, conversamos com os moradores aqui a respeito desta situação. Hoje, nós conseguimos contato com o secretário de obras para saber o que poderia ser feito quanto a essa ponte aqui. Como vocês podem acompanhar nas imagens, é uma ponte que está em situação precária. Aqui já aconteceu vários acidentes, como os moradores relataram na outra reportagem. A última vez aqui, uma mulher acabou caindo aqui dentro desse córrego aqui, devido a essa situação que está aqui a ponte. É uma situação muito complicada, perigosa. Como vocês podem ver, as tábuas aqui estão todas quebradas, as vigas aqui também estão na situação precária. E a resposta do secretário de obras quanto a essa situação foi que iria falar com a gente, que iria atender a nossa equipe de reportagem para trazer uma explicação para a população. Mas, logo em seguida, nós encontramos o prefeito, hoje, Fabrício Mello, que assumiu a prefeitura municipal aqui. Já tem aproximadamente 10 dias que ele assumiu aqui a administração. E o que ele nos passou foi que nenhum dos secretários tem a liberdade de falar e de se pronunciar sobre qualquer assunto até então. Só depois, segundo ele, que se interar realmente de como está a prefeitura, é que ele vai dar liberdade para os secretários falar. Até então, nenhum pode se pronunciar sobre qualquer assunto. Mas a pergunta é, quem vai responder? Como vai ficar a situação? Como que a população vai ter resposta? A quem a população vai procurar? Já que os secretários não atendem a imprensa, o prefeito também atual não fala com a imprensa sobre assunto nenhum, porque, segundo ele, tem que se interar dos assuntos, mas é o vice-prefeito. Ele assumiu o município como era vice-prefeito e assumiu como prefeito. Quanto tempo ele vai ficar esperando para poder atender, para poder liberar os seus secretariados para atender a imprensa? Enquanto isso, a população fica à mercê. Já caiu várias pessoas aqui dentro, que eu moro aqui nessa casa verde. E estou vendo a hora que vai morrer gente. Ontem eu socorri uma mulher caída aqui dentro, lá embaixo, toda machucada, que eu nem tenho notícia se ela morreu ou não. Porque do jeito que o corpo bombeiro tirou ela daqui, ela não estava nada bom. Estava com um buraco na testa, sangrando, com a coluna que não mexia. Eu cobri ela com a sombrinha umas horas e até o corpo bombeiro chegar. Já caiu o carro aí embaixo, já caiu o moto que nós tivemos de tirar de noite aqui dentro. Por quanto não morrer um filho de Deus aqui, o prefeito não vai enxergar essa ponte. Sabe? Ele tem que saber que aqui mora gente, que paga imposto todo mês, todo ano. O negócio que tem é juntar alguém e fazer alguma coisa. Você não acha? Gente, nós pagamos imposto. O que ele faz com o dinheiro do imposto? Porque ele não pode fazer uma salva, com uma estiva de salva pelo menos, já que não faz a ponte. Para ir quebrando um galho até as coisas melhorarem. Para ir quebrando um galho até as coisas melhorarem.